Foi realizada hoje na Câmara de Rio Preto a segunda audiência da SEV da Saúde, a comissão que investiga situações relacionadas a esta pasta no município. A intenção é identificar eventuais falhas e apontar soluções para os problemas. Três pessoas foram convocadas para depor. O presidente do Sindicato dos Médicos de Rio Preto não compareceu. A primeira a ser ouvida foi a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais da cidade. Sani Lima Braga falou por uma hora e apontou problemas como a falta de servidores, o número excessivo de terceirizados e os constantes episódios de violência sofridos, principalmente por quem trabalha nas unidades de urgência e emergência. A população, por conta do todo, está muito agressiva. E aí, assim, a unidade de saúde é uma porta aberta. Eles chegam e esse descontentamento acaba indo para aqueles que estão lá para atendê-los. Situações que chamaram a atenção dos integrantes da Comissão Especial de Vereadores. O primeiro ponto a ser resolvido é a questão do funcionalismo. Precisa-se resolver o atendimento? Não adianta só comprar equipamentos se não tiver pessoas qualificadas e motivadas para atender a população. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Giovanni Furtado Souza, foi ouvido na sequência. Ele falou sobre a necessidade de contratação de novos servidores e que já está prevista a realização de um concurso público. Disse ainda que a questão salarial precisa ser revista. Esta é a segunda audiência da SEV da Saúde, que deve continuar os trabalhos até maio do ano que vem. A intenção é a de conhecer as falhas e apontar as soluções para melhorar o serviço na cidade. Nas unidades de saúde do município, a principal reclamação dos usuários é em relação à demora no agendamento de consultas e exames. Começou com o exame aqui que não sei quando vai marcar. Se marco a consulta, demora dois meses. Inclusive, eu fui marcar agora e só para o dia 25 de janeiro, um exame de exames simples. O presidente da SEV explica que todos os assuntos vão ser tratados e, ao final, um relatório vai ser encaminhado para o executivo de tudo o que for apurado. Nós queremos identificar os problemas da saúde de São José do Rio Preto e trazer sugestões para que o município melhore o atendimento.